O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi vaiado esta manhã no início do evento. Um grupo de manifestantes pedia a retirada do presidente da Câmara dos Deputados da mesa do debate. A sessão precisou ser interrompida. O presidente da Assembleia e o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil até tentaram apaziguar os ânimos. Mas não houve negociação. Quase 30 minutos depois, o evento foi transferido para o plenário, onde os manifestantes não tiveram acesso. Durante o discurso, Eduardo Cunha repreendeu as vaias durante o hino nacional e afirmou ter compromisso com a reforma política.